Quem é hábil no que é benéfico, desejando alcançar aquele estado de paz, age assim, capaz, correto, honrado, com a linguagem nobre, gentil e sem arrogância, satisfeito e fácil de sustentar, sem ser exigente por natureza, frugal no seu modo de vida, os sentidos acalmados, sábio, moderado, sem cobiçar ganhos, não faz nada, mesmo que trivial que seja condenado pelos sábios. Pense, felizes, seguros, que todos os seres tenham os corações plenos de bem-aventurança, todos os seres vivos que existem, fracos ou fortes, sem exerção, compridos, grandes, médios, curtos, sutis, grosseiros, visíveis e invisíveis, próximos e distantes, nascidos e por nascer, que todos os seres tenham os corações plenos de bem-aventurança, que ninguém engane ou despreze outra em nenhum lugar, ou devido à raiva ou má vontade, deseje que alguém sofra, tal qual uma mãe colocando em risco a própria vida, ama e protege o seu filho, o seu único filho, da mesma forma, abraçando todos os seres, cultive um coração sem limites, com amor-bondade para todo o universo, cultive um coração sem limites, acima, abaixo e em toda a volta, desobstruído, livre da raiva e da má vontade, quer seja parado, andando, sentado ou deitado, sempre que estiver desperto, cultive essa atenção plena. A isso se denomina uma morada divina no aqui e agora, sem estar aprisionado pelas ideias, virtuoso e com a visão consumada, tendo subjugado o desejo pelo prazer sensual, ele não mais renascerá. Legenda Adriana Zanotto